Aqui estamos na marginal da BR do Mário Morettes Se você imaginar o Oeste Vamos ver aqui O lado esquerdo lá é a meia praia Vamos ver de outro ângulo aqui Vamos entrar aqui na rua 406 406 Bairro Morettes Tapema Santa Catarina Os prédios são bonitão Só prédio aí Essa avenida aqui ela vai lá para o sertão do Trombudo Na esquerda não pode entrar Vacatiche Vamos entrar numa ali que tem Vamos ver A Prefeitura andou fazendo umas fotos bonitão aí Tudo isso aqui é novo Aqui a direita tu vai lá para o tabuleiro A direita aqui ó Colégio Pinto Melhoi tem ali ó Tem uma igreja católica Deixa eu ver aqui se dá de entrar aqui Lá 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 É uma dupla Não Uma mão só Vamos seguir essa avenida então 406 e Bairro Morettes É grande esse bairro Aí a Prefeitura andou terminando as fotos aqui ainda estão fazendo Aqui também dá para fazer Mas falta Esse bairro aqui a gente está com uma ótima estrutura tá? Ótima estrutura mesmo Não vai dar de mostrar tudo né gente Não dá de mostrar todas as ruas tá? Aqui tem A planificadora Graciela aqui ó Uma delícia Isso aqui ó Uma delícia Tem um 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí aqui E aí E aí E aí Vamos entrar aqui então A BR-101 está lá O Aptivou Aqui agora vamos pegar A esquerda A BR-101 ali em cima A BR-101 não para nunca Aqui vem Ali na frente tem a loja van O prédio que estão construindo aí Olha a turma aí O prédio Impressionante Deixa eu ver que rua que é essa aqui Bem certinho Nós estamos na rua 406C Só desce Sobe para dizer verdade A loja van aqui é a direita A direita aí se eu pegar vou lá para a meia praia Essa aqui perto da BR-101 que está concentrando todos os prédios aí Estou se concentrando nessa região aqui Olha a prefeitura fazendo obra aí Sistema de escoto Para depois pôr o asfalto Você vê isso bonito aí Vai escoar essa água toda Vamos ver o que tem aqui Vamos entrar aqui então 402 Solta um novo aqui Aqui eu só posso pegar Mas eu já passei por essa aqui Então não, não convém Isso aqui já foquei Vou pegar aqui então Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Aqui é onde que fica o escritório da Praiana. Se precisar comprar a pasta de ônibus, eu vou entrar ali então. Vende-se imóveis ali. Está vendo ali? Está vendo ali? Está vendo ali? 4799691476. Diga lá só o Cedro e mostrou aí o teu telefone. Quanto tempo tu quer pelaquela casa da esquina aqui. Rua 410. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está vendo lá na frente. Olha lá. 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 412A. 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 O nome está bom aqui. Ali na esquerda ali. Aquele verdinho ali. Banco Sicredi. Tem outra cooperativa aqui também. Olha. Sicredi. Serve bem esse banco aí. Muito bom. A gente participa do lucro da cooperativa. Olha que bonito o comércio aí. Todo o comércio assim tem essa estrutura boa, tá? É assim. Os bairros hoje virou cidade, né? Uma vez a gente comprava as coisas. Tudo no centro da cidade. Agora não. Os bairros tem toda a estrutura. Olha que bonito aí, ó. É 3 e meia da tarde agora. Dia 8 de maio. 2023. 8 de maio. Aqui tem uma loteria. da Caixa Federal. Teria Morretz. Agora eu vou pegar... Vou pegar a rua... A rua 440. Vou descer ela ali. Vamos dar uma... Vamos subir para ser verdade. O que descer. Rua 440. Vou dar um pulinho lá para ver o que dá. Vou dar um pulinho lá para ver o que dá. Se eu pegar a esquerda aqui, gente. Eu vou lá para o Praia Mar. Lá para o trevo da... Do... Do Bombeiro. A esquerda. Onde que a autoescola vai. Olha. Olha que tem o supermercado Coque. E aí... Depois eu vou retornando essa avenida aqui. Vamos ver se eu entro unido aí. Tá? Olha. Fica olhando aqui, olha. No lado direito. Tá vendo? Esses terrenos assim. Tá vendo? Ó. Não tem placa nenhuma que se vende, né? Mas... Não deixa de ser um terreno bom, né? Eu agora vou pegar essa aqui, ó. Lá embaixo, já. Que o sol fica de frente. E aí... Calçamento... Meu Deus! As ruas são tudo grandes. E tudo cumpridona. Tá? É aqui essa Mercado aqui, ó Compacto Tá vendo como tem terreno aí, ó? É questão de procurar, pesquisar, tô direitinho, tá? Agora eu vou pegar a direita, na lua 418 Olha o tamanho do terreno aqui, ó Enorme esse terreno aqui, enorme Olha o coque aqui, ó Tô tendendo bonito a turma aqui, ó Tem creche, tem colégio Tem uma estrutura boa Como diz, bairro, cidade Fica olhando, ó Olha a visão que você tem lá da Os prédios lá na região, lá da BR, ó Que dispare Não vem ninguém? Vambora É como eu falei, não dá nem mostrar todas as ruas aí, tá, pessoal? Fica olhando aí, ó Os prédios que estão construindo ali, ó Tudo aquilo ali na região onde tem a BR-101 Né? Coladinho, a meia praia Ali que tá focando muito esses prédios ali, ó Mas devagarzinho vem aqui pra trás também Vai valorizando Deixa eu ver aqui Lua 418A Vamos ouvir o trem aqui Vamos entrar aqui na 424 Frente assim, você fica olhando os prédios ali, ó No futuro, logo, logo, um futuro Dois anos, no máximo três Isso aí a gente vai ver tudo ser prontinho Bonitinho Aqui nós estamos naquela rua que nós passamos Não tem o Cicred Vou continuar em frente Aqui não pode pegar a esquerda Segui Betoneira aí abastecendo aí com concreto As betoneira aí levam em torno de oito, nove, até dez metros públicos de concreto Prontinho Agora estamos aqui na paralela da BR O trânsito é assim, tá gente? Você vai pra um lugar e volta no mesmo lugar Aqui, ó A gente tá passando por aqui, ó Mas não tem o que fazer Agora eu vou seguir aqui Vou pegar Essa aqui não dá A van tá ali, tá vendo? Mostra tudo igual Deixa quieto Eu vou sair, eu vou sair agora do bairro Vou pegar a rua 414 Porque essa aqui não posso entrar, tá vendo? Mas essa aqui posso Vou sair lá na BR Lá por vários movimentos Lá na meia praia Vamos sair do moro A BR 101 tá lá Se expondo com o VAP de VUP Carro pra cá Vamos a obra aqui, ó Virou moda, gente Agora a parte de baixo Estão entregando bem antes Rapidinho Eu começo a se estabelecer E Olha o movimento da BR Aqui só pode ir à direita Deixa a fita rolar aí pra ver Como é que funciona Essa estrela ali, ó Nós temos que ficar esperando, gente Nós temos que ter paciência No lado esquerdo Ali se liberar alguma coisa Tu entra Senão vai ficando aqui Esperando, esperando Não tem sinaleiro Não tem nada Fica olhando Aqui a gente só tem que Prestar atenção no lado esquerdo Vai puxando Vai puxando devagarzinho Vai puxando No mundo tem que ter paciência Trânsito é trânsito O que tá vendo O lado esquerdo ali, gente É tudo a minha praia Aqui lá O lado direito É o Morretes Ali é onde que tem a loja Eu vou atravessar o túnel Eu vou viaduto aqui, ó Vendo? Olha ali, ó Pretenso ao bairro Morretes Alguma coisa vamos fazer aqui, ó Tem um carro ali da autopista Ali tem o Sadical Sadical Ele vai mudar daí Mas é uma ótima oficina de lataria, tá? Conserta carros Ah, eles estão limpando aqui, ó Olha isso aqui, ó Tava na hora Tá? Direito tu vai lá pro centro Pra meia praia Bairro meia praia E aqui vou indo Tô indo pro centro, ó Só tô mostrando essa saída aqui do bairro Morretes, ó Beleza? Então é isso aí, gente Aqui no fundo, no fundo Aqui esse lado direito Não deixa de ser o bairro Morretes, tá? Aqui, ó Vou mostrar lá de cima da beira Isso aqui tudo é É Morretes, ó Então vamos até lá no fundo Tá? É lógico que depois desses prédios aí A praia tá lá Praia do Morretes Ela se emenda, né? Pra meia praia com a praia central A praia do Morretes Então quem tem apartamento nesses prédios aqui Tá de frente com o mar Entendeu? Ó, tu vê aqui não tem área comercial Não tem nada Não tem loja Não tem nada Isso aqui é uma área, vamos dizer assim Em termos de comércio Não tem nada É só moradia Entrada de prédio Não tem loja Não tem nada Aqui, né? A gente chama-se Chama-se marginal Leste da BR, né? Mas não deixa de ser a avenida Nem os ramos, tá? Então isso que eu tô mostrando lá direito É o bairro Morretes Tá? Você não esquece de dar o likezinho Vem pro César, aí, tá? Show? Isso aí, ó Ok, então Te agradeço Um abraço E como diz Fui, fui, fui Fui, fui, fui Beleza Um abraço Aqui pra frente Vai lá pro Centrão de Itapema Aqui você retorna Aqui pro lado esquerdo Obrigado Foi E aí E aí Obrigado.